Eu estou na dúvida de saber qual agente químico está presente no processo e como medir. Tem uns agentes que não tem o tal do número caso, como que eu faço, como que eu vou saber? Fica calmo, fica calmo, que eu vou te explicar isso tintim por tintim durante esse vídeo aqui. Acompanha aqui comigo. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? E hoje nós vamos falar de como saber identificar qual que é a determinada substância química que está presente num processo para você fazer os seus programas de gerenciamento de risco ocupacional, os seus laudos de insalubridade, o LTCAT e tudo mais. Eu sei que isso é um grande problema, principalmente quando a gente parte para a parte legal da área de higiene ocupacional aí no Brasil, que é, por exemplo, laudo de insalubridade, LTCAT e E-social. Por que que acontece? Toda substância química, ela tem um identificador único, ou deveria ter um identificador único, que é o CPF da substância química, chamado de CAS number, ou número CAS, que é um registro feito no Chemical Abstract Service, que é o serviço da Sociedade Americana de Química, tá? Então, o que que acontece? Toda substância química individual, ao ela ser descoberta, sintetizada e etc., ela é dado um número CAS, um registro para ela, tá? Esse registro começou há muito, mas muito tempo atrás, e aí começaram a surgir alguns problemas, inclusive esses parâmetros estão até para serem revistos. Mas o que que acontece? Toda substância química, individualmente, ela deve ter um número CAS, ou CAS number daquela substância. E isso é feito na Sociedade Americana de Química. Então, é um registro, é um CPF. Qual que é o problema da nossa legislação? Se você olhar no anexo 11 e 12 da NR15, não se tem nenhuma menção a esse número CAS lá, dado apenas o nome dessa substância. A gente só tem o nome ali daquela substância, mas nome você sabe. A gente tem nome, apelido, sobrenome, e aí por aí vai. Você já viu esses problemas aí. Às vezes você vai pegar alguma substância química que está presente em determinada FISP, que uma análise de processo, você vai olhar na legislação, ela não está lá no anexo 11 da NR15. Mas ela está. O problema é que os nomes não batem, porque isso pode estar diferente. Eu vou te dar alguns exemplos aqui ao longo desse vídeo, fica tranquilo. A mesma coisa acontece no nosso decreto 3048, anexo 4 e a tabela 24 do E-Social. O ideal seria que nessas legislações a gente tivesse essa identificação com o número CAS, porque aí você pesquisaria pelo número CAS e aí você encontraria essas informações e por aí vai. Existem algumas substâncias que não têm número CAS? Existem, sim. Substâncias químicas é muito raro você ter, mas são substâncias que ainda não foram registradas. Mas não se preocupe com isso. Por quê? Porque essas substâncias não vão aparecer no seu dia a dia do processo, são substâncias sintetizadas no dia a dia da higiene ocupacional. A gente está lidando, na maioria das vezes, com substâncias que são conhecidas há muito tempo e, sim, elas deveriam ter número CAS. Mas aí você deve estar me perguntando, e aí, Leandro, mas eu já me deparei com várias substâncias que não têm número CAS. Cuidado com isso. É porque, provavelmente, você não se deparou com substâncias químicas, e sim misturas de substâncias. Eu vou te dar um exemplo simples. Tiner. Existem vários tipos de tiner no mercado. E o tiner não é uma substância química. O tiner é uma mistura de várias substâncias químicas. Então, você tem que entender a composição desse tiner. E nesse tiner, aí sim, você vai ver que, individualmente, você tem várias substâncias químicas ali dentro e com um número CAS. Então, você tem que olhar para isso. Então, você tem que ter essa segurança de olhar para a composição dos produtos e ver o número CAS. Existem casos também como poeira de madeira. Madeira é madeira. Não tem número CAS. São alguns casos que a gente vai se deparar no nosso dia a dia. Então, são quando você não tem a substância química individual. Mas fique atento. Se é uma substância química individual e isolada, você deve esperar, sim, que ela tenha o número CAS. Mas eu queria te perguntar, e até agora? Esse vídeo te ajudou? Se ele te ajudou, deixa o seu like, aperta o joinha aqui para mim. E aproveita aqui, deixa nos comentários. Você já se deparou com alguma substância química que não tem no meu CAS? Se você se deparou, deixa o nome dela aqui, que eu vou olhar mais para frente e também vou te responder se está correto ou não. Mas não se esqueça de dar o seu like aqui. Porque essas ferramentas, essas plataformas aqui, elas gostam desse like. E quando você dá o like, ela entende que esse vídeo é legal e ela mostra para mais pessoas. E mais pessoas conseguem ser ajudadas assim como você está sendo ajudado com esse conteúdo aqui. Mas vamos lá. Ao ponto que eu comecei nesse início desse vídeo. Você deve estar se perguntando, mas Leandro, como que eu vou saber o negócio da legislação? Você falou que às vezes os nomes são diferentes, às vezes são uma bagunça. O que que acontece? Na nossa legislação, realmente, às vezes a gente tem um nome de substâncias que não batem com o que está nas físicas. Isso pode acontecer. Vou te dar um exemplo simples. Um do agente que é o fluoretro de hidrogênio, ou ácido fluorídrico. Se você olhar na nossa legislação, no anexo 11 da NR15, vai estar com ácido fluorídrico. Porém, você pode se deparar com alguns produtos de limpeza e etc., industriais, que vai ter na física que o fluoretro de hidrogênio. E é a mesma coisa. Eu vou te mostrar aqui agora a tela do H-Alface Web, que é o nosso software que te ajuda a identificar as substâncias químicas dentro das nossas legislações, para você ter segurança e confiança no empadramento, tanto em salubridade, aposentadoria especial e gestão do PGR. Dá uma olhada aqui. Se eu digitar aqui, ó, ácido fluorídrico e adicionar ele ao inventário, e depois, se eu adicionar também o fluoreto de hidrogênio, e adiciono aqui no meu inventário, olha aqui para você ver. Olha só o número caso. O que eu já te expliquei nesse vídeo. O número caso é o mesmo. Esses nomes são sinônimos. Trata-se da mesma substância. Dá uma olhada aqui se a gente for olhar lá na NR15. Olha aqui. Na NR15 está mostrando. Essas duas substâncias estão na NR15. Se você olhar na CGH, existe um limite de exposição ocupacional também na CGH para esses agentes. E agora, no decreto 3048, será que tem algum grupo que ele enquadra? Deixa eu te mostrar aqui. Olha aqui. O que você acha? Qual seria a sua conclusão? Eu te mostrando a tela do HLFACIWEB. Você consegue concluir facilmente aqui? Se você está fazendo LTC ou envio para o E-Social? Me conta aqui nos comentários. O HLFACIWEB te ajuda nisso. Você pode pesquisar pelo nome, sinônimo, número caso e tudo mais. Que aí ele vai te trazer todos esses empadramentos aqui de mais de 600 mil substâncias químicas de uma forma fácil e simples. Se você quer conhecer melhor o HLFACIWEB, o link está na descrição desse vídeo. É só clicar lá, ver os planos que a gente tem e ver qual que faz sentido para você. Se você ainda nunca testou o HLFACIWEB, a boa notícia é que você tem 7 dias gratuitos para fazer um teste do HLFACIWEB. É só clicar no link que está aqui embaixo, fazer o seu cadastro e ativar o teste grátis por 7 dias úteis. E aí, gostou desse vídeo? Deixa seu like aqui para mim. Se você gostou mesmo, está gostando desse conteúdo que eu estou gerando, é que toda semana tem um conteúdo novo aqui para te ajudar a ficar 100% seguro para reconhecer e avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional. Então se inscreva nesse canal, que é clicando nesse retângulozinho vermelho que está aqui embaixo. clica em inscrever-se. Aí, ao se inscrever, ativa o sininho para você receber em primeira mão tudo que a gente gera aqui para você. Eu espero te ver no próximo vídeo. Um grande abraço. E que você continue respirando. Vem por aí.